Música Rapazes, que bom tê-los aqui de volta. Tudo bom, André? Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Clementão? Pô, cara, que bom vê-los juntos de novo. Eu não encontrava vocês juntos de novo nem pra tomar cerveja, cara. A gente não toma cerveja, cara. Então era isso, né? Que legal. Não, putz, desculpa. Dá pra voltar ao videotape, cara? Eu dei risada, eu não posso rir por contrato no Mulheres Negras, não é? É mesmo, é, tinha um... Volta, volta a pergunta. Cerveja. Cerveja. A gente não toma cerveja, tá ligado? Ah, agora sim, é uma mulher negra, um dos mulheres... Não, não, tá errado, nós temos que voltar, porque em 1985 não se falava tá ligado. Tá ligado? Tô ligado. Mas não tô ligado, porque não era ligado nessa época, né? Mas são quantos anos de estrada já? A gente tava discutindo agora o... Eu acho que... Eu voltei dos Estados Unidos em 82... Acho que é fimzinho de 83, comecinho de 84. Então são 347 anos, mais ou menos de... É por aí, por aí. É pouquinho, né? Um pouquinho menos que os inocentes. É, é isso que eu ia falar. Vocês são jovens ainda. A gente tava até comentando aquele fanzine de sacanagem que eu li que mostrava uma foto de seis mulheres negras, assim, e tal, e eu achava que vocês eram uma mega banda com seis mulheres, ultra bacana e tal, e vou ver só vocês dois. Podia ter sido, mas eu falei pro André na época, meu, eu tive uma baita ideia, pegar o samba e fazer um negócio mais pop, vamos chamar isso de pagode. O André falou, não, vamos fazer rock'n'roll. Aí tamo aqui, alternativos, né? E, cara, o que que levou vocês a voltarem agora? Na verdade, a gente nunca deixou de ficar longe um do outro, assim, hein? Porque o Mulheres... Pô, o Maurício... Olha só, o Mulheres Negras acabou oficialmente quando o Martim Pereira, o Martim Bernardes, que é o filho do Maurício, que tá com uma baita banda, o Terno aí, nasceu. Então, eu tava afim de... Eu fazia trezentas coisas em... Quando terminou o Mulheres, aí a gente já tava... Quando o Peninha Schmidt, lá, o André Midani, resolveu fazer o disco da gente, na Warner, a banda já tinha quatro anos, aí a gente já tava com saco... Era dois caciques mesmo, aí deu uma parada, aí eu fui, montei o Karnak e tal, o Maurício foi cuidar dos filhos, fazer o trabalho só dele. Eu parei pra amamentar, então eu parei há alguns anos com a música pop. O Maurício falou uns 15 anos. É, mas é engraçado, né? Porque, assim, o Maurício participou dos discos do Karnak, eu participei do primeiro disco dele. Ah, então vocês vão perder no contato. Não, não dá pra perder no contato. Somos o Soul Brother, né, meu? E daí... Aí foi... Aí o Charles Gavan lançou... Aham. Lembra quando ele pegou? Ah, lembra com aqueles... Lançou os CDs, aí a gente fez uns shows, e a gente sempre se dá muito bem no palco, assim. E aí a gente tá fazendo o disco novo e tamo de volta aí, tamo de volta. E continua todas as bandas, né? O trabalho solo dele, o Karnak continua, o meu trabalho... Tudo continua, né? Tudo continua. Eu pensei que o Karnak fosse um trauma, né, dos Mulheres Negras. Porque você falou, pô, ficar com um cara só, vou arranjar um zen agora, só pra... É. Pera aí. Opa, alguém ligou aí? Não, mas já tá... Aqui no Mulheres Negras pode usar celular, pode tirar foto, pode, sabe? Quando tem aquele anúncio. Podem ligar pro André também, né? Aliás, a gente vai soltar o GC agora com o telefone do André Abujá. 0800-1515-9000. É, pode ligar, ligar e participar do show. 0800 mulheres, né? Vai pra algum lugar esse negócio. Pô, cara, o equipamento que vocês usam é o mesmo ainda, não? Olha... Aquele lá não, né? Não. Se bem que é... O conceito, o conceito é o mesmo. Antigamente, eu tinha um pedalzinho que tinha menos de um segundo de sampler. E eu fazia... A gente vai construindo as coisas... Mas assim, o oitavador é o mesmo e tal. O conceito da história, da gente ir construindo as músicas, continua a mesma coisa. Agora tem outra... Tem mais tecnologia, né? Agora todo mundo tá usando isso aí, né? Os caras copiaram de mim. É porque o... É... Caspa, eu. O que, aliás, na época era a grande novidade, né? Vocês trabalharam só os dois com uma... A terceira menor Big Bang do mundo, né? Nossa, cara... A primeira era o Menudo e a segunda era a Orquestra da Marinha da Bolívia. Agora a Sinfônica da Marinha da Bolívia. Que existe, sabia? É, pior é que eu vi um documentário sobre o Lago Titicaca, eles têm uma lancha, cara. Eles têm uma lancha? Mas é um... A Sinfônica é um sampler e um marinheiro. Que, aliás, já é toda armada, né? Armada Marinha, né? É verdade. Armada Marinha, a Marinha deles... Oh, Armada Marinha, poxa, parece... Não aparece um nome de fado, né? Gostei desse nome. Armada Marinha... Armada Marinha, Marinha querida, din din don de nós... E o que... O que é? E o que é? Gostei desse nome? E o que é?